Olá pessoal, hoje estamos com mais um vídeo, pessoal, hoje vamos aprender a fazer capinhas de celular muito maravilhosas, tá pessoal? Eu estou muito animada para fazer, então vamos lá, mas antes já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Então pessoal, a nossa primeira capinha é uma capinha squish, aquelas capinhas anistrais que viralizaram. Então pessoal, para fazer o que a gente vai fazer? É pegar um balão zero, que são esses balãozinhos pequenininhos, que a gente inclusive já usou aqui no canal da Jujubita. E aí pessoal, a gente vai enchê-los com a moeba. Com a moeba. E aí pessoal, é um pouco difícil para a gente encher sozinho, então é bom você pedir ajuda para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, para quem tiver aí para te ajudar. E aí pessoal, você precisa da ajuda porque uma pessoa vai largar a boca do balão, vai abrir a boca do balão, e outra vai encher com a moeba. Então pessoal, aí eu fiz um morango, pessoal, eu amei esse morango, e é muito mais do sério pessoal, olha que delícia. E aí eu fiz um morango, e também fiz um nariz, vocês já vão ver. E aí pessoal, agora eu vou decorar. Você precisa das suas capinhas, que você quiser colocar os squishes. E aí pessoal, eu vou fazer primeiro a do nariz. Aí o que a gente vai fazer? Você pode montar o squishes que você quiser, a capinha que você quiser, do jeito que você quiser. Então pessoal, para colar os nossos squishes nas capinhas, eu vou usar a Super Bond. Uma gotinha só. Isso. E aí eu vou colar ele aqui. E aí é bom a gente pressionar por algum tempinho, para ele ficar bem coladinho. Pessoal, tudo que eu tinha que colar com o Super Bond, eu já colei nas capinhas. Colei o nariz de batata, os olhinhos e o nosso morango. E agora pessoal, o toque final da nossa capinha do nariz de batata. Um bigode. O que sobrou pessoal? Esse bigode aqui, que eu vou usar agora. Esse bigode sobrou de outro vídeo do canal da Jujubita. Vamos colocar. Colocar bem embaixo do nariz. Pessoal, eu amei as nossas capinhas. Amei pessoal. E agora pessoal, sério. Olha, é muito macio. Olha essa pessoal. Sério pessoal, eu quero um desse para apertar a vida inteira. É muito bom pessoal. Amei, amei, amei. E essa do morango, para fazer aquelas folhinhas verdes, eu usei liguinhas de cabelo. Mas pode usar da cor que você quiser, o squishes que você quiser. Então pessoal, eu amei. Olha pessoal. Se inscreva no canal da Jujubita. Então pessoal, nossa outra capinha é uma capinha de cola quente. Estou muito animada. Mas pessoal, cuidado. O mais importante antes de você fazer essa capinha, é encapar seu celular com papel manteiga. Para a cola quente não vazar para ele, não fazer a maior sujeirada e estragar seu celular. Então encapa ele bem direitinho com papel manteiga. E na frente, é bom você prender com o durex para o papel manteiga ficar bem presinho. Pessoal, eu vou usar cola quente colorida, que eu encontrei fácil nas papelarias, mas você também pode usar cola quente transparente. E pessoal, outra coisa. Se você for pequeno, se for criança, peça ajuda para os seus pais, sua revisão. Eu vou fazer a capinha, mas minha mãe está aqui me olhando. E outra coisa. É importante, quando você for fazer a capinha, quando você for passar a cola quente, respeitar os buracos. Tipo, não passar na frente da câmera ou no buraco do carregador, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, olha só como ficou. Eu amei fazer, achei que ficou muito bonito. E agora, pessoal, a gente vai tirar o papel manteiga, vai tirar o nosso celular daqui de dentro. E o excesso que sobrar de papel manteiga, a gente vai mergulhar na água. Mas sem o celular, gente. Por favor, não mergulhe seu celular na água. E a gente vai tirando. Pessoal, como vocês podem ver, o papel manteiga está super grudado. Então, para te ajudar a tirar, você vai precisar de uma baciazinha com água. E você vai deixar a sua capinha de molho. Para conseguir derreter o papel manteiga e só sobrar a cola quente. Então, pessoal, eu já tirei todo o excesso do papel. E sério, pessoal, olha só que linda que ficou a nossa capinha. Pessoal, eu amei. Ficou super com glitter aqui toda vez. Minha leque brilhosa, eu amei, pessoal. Está muito legal. Então, agora, vamos vestir o nosso celular. E, peraí. A gente vai puxar mais para cá. E tcharam! Amei, pessoal. Sério, eu amei. De paixão. Amei, adorei, adorei, adorei. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Amei essas capinhas, pessoal. Beijo, tchau. Tchau.